Vamos conversar agora um pouco mais com a vereadora Nazaré. Vereadora, primeiro mandato, seis meses de trabalho. Dê aí o seu cumprimento à população filmoguense, seu olá à população. Olá, tudo bem? Eu estou aqui filmando, estou aqui agradecendo vocês, pedindo vocês para que vocês venham assistir esse programa e quero agradecer também todos que estão aqui presentes, que estão trabalhando e todos vocês de casa, tá bom? Vereadora, a gente está aqui falando do seu trabalho na Câmara Municipal, do trabalho junto com os seus assessores. Essas demandas aí são realmente muitas, a população está carente, né? Está carente de médio, está carente de vaga em creche, educação, mas a gente até teve algumas conquistas aí que a gente pode falar desses seis meses? Olha, alguma coisa em bairro que eu fui respondida, tá? Iluminação, capina, essas coisas assim. Já conseguiu avançar. É, avançar. Mas está meio parado assim, mas eu tenho certeza que esse segundo semestre vai agitar mais, né? Até porque o poder público aí se prepara aí para deslanchar mesmo aí no trabalho. E o trabalho aqui na Câmara Municipal é feito aí das sessões, é feito do trabalho dos gabinetes. A senhora já visitou aí vários bairros nesses seis meses? Muita andança? Sim, visitei sim. Fui em Campo do Coelho, que é meu bairro, né? Sim, como é que foi por lá? Que está muito necessitado, muito, aquelas ruas horríveis, cheio de buraco. Tem um senhor lá, o Ciro, que ele reclamou comigo, por favor, vereadora, vai lá ver o que faz por mim. Aí nós fomos, né? Eu e meus assessores. Aí eu olhando lá, muito buraco. Ele falou que quando chove, chuva de verão, ele não entra na garagem. Ele não pode sair de carro. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, nós fizemos ofício, né? Sim. E levamos para o seu Manel, né? Administrador do bairro. Do bairro. E nós estamos assim, fazendo. E tem outras ruas lá também, que quando chove, a água vai toda para casa, porque eles aterraram muito. É. Saquarema, rua Saquarema. Lá em... Campo do Coelho. Campo do Coelho. Aí eles aterraram muito, e na hora da chuva forte, vai tudo para lá. E tem uma senhora que ela é caseira, a branca, ela tira aquilo tudinho. É como daquilo lá no final. Enche de lama no portão. Passa o portão, sabe? O jardim dela é lindo, a casa dela é linda. E ela tira... Eu falei, meu Deus, que coitada, né? Uma mulher já de meia idade. Trabalhadora. Trabalhadora. E fazendo isso tudo que está fazendo. Sem necessidade, né? Aí eu pedi também o seu Manel para ver ele faz alguma coisa por ela lá. É porque o atendimento de uma demanda, um pedido que chega ao seu gabinete, atende aí toda uma comunidade, né? Você pensa no recapeamento de uma rua, no asfaltamento de uma rua, é toda uma comunidade que é beneficiada, né? Isso. E é por isso tudo que o vereador trabalha. É por isso, né? Nós estamos lá na luta, né? Na luta, na guerra, subindo, descendo o morro, né? No Vale dos Pinheiros também. Sim. Sabe? Tem uma... Perto do escadão lá tem uma... Eu queria até pedir o Marcelo Veloso, ou o Manel, o prefeito... O Manel, o Manel, o Manel, né? Sim. Ver o que ele faz lá também. Porque está um perigo da senhora quebrar o pé, cair, sabe? E botar um corredor... Que possa dar suporte à população, um corrimão lá na população. É, um corrimão, isso. Um corrimão e fazer a calçada direito. Porque está tudo emburacado. Que a gente ajudando a comunidade, seja no recapeamento de uma rua, um corrimão, a gente evita acidente, evita que a pessoa vá parar no hospital e a nossa saúde já fique tão cheia de gente precisando, né? E lá tem muito trânsito, né? Chega certa hora, vai e volta. Vai, que passa para o Parque São Cremente. Aí é muito trânsito. Ele sai do trânsito e passa lá. Aí, quem... Essa hora ninguém pode passar lá. Porque não tem lugar para o pé dele se passar, né? Aí fica... O negócio fica feio. Aí, por isso que eu pedi. Pedi desde o começo, sabe? No meu mandato. Mas ele não me responde mais, vai responder. Eu creio nisso. O cidadão que está nos acompanhando aqui, quiser aí ter acesso à vereadora Nazaré, pode vir aqui na Câmara para estar com a senhora, para apresentar aí o pedido? Com certeza. Pode vir aqui. Tá, a Adriana está lá, minha assessora. Ela é muito simpática, muito boazinha. Tá? E se eu não tiver, ela vai ligar para mim e eu vou vir. Tá bom? Você pode vir aqui no meu gabinete, é o número 5. Tá bom? Eu conto com você, espero por você, para a gente tomar um cafezinho, tomar um suquinho. Tá bom? Tá. Vereadora, a senhora participou também de várias comissões. A gente acompanhou a senhora indo aí às reuniões, aos encontros, com o secretário de educação, com outros secretários, né? Esse trabalho junto com os vereadores aí é um aprendizado também, né? É. A gente vê o que o outro vereador está fazendo, faz junto e fortalece aí o que for para o Fribur. Foram muitas reuniões nesse sentido? Muito. Foi essa reunião que nós fizemos com a vereadora Wanderleia, das mulheres, pareceu mulheres lá, sofrida, sabe? Contou o caso dela, a situação dela que ela passou. Olha, muito legal, muito legal. E que a gente tem que estar lá ajudando nessas pessoas, porque é muito triste que a gente vê nos jornais, né? E vê cada coisa... A cidade crescendo. Cada coisa horrível, as mulheres sofrendo muito, né? Aí nós estamos aí para ajudar. Juntamente com a vereadora Wanderleia, naquela audiência pública aí, para chamar atenção contra a violência contra a mulher aí, a senhora esteve ali junto, tudo que tiver, que for necessário aí, pela causa da mulher, vai ter seu apoio, né? Com certeza, vai ter meu apoio, com certeza. As mulheres, inclusive, aí podem ter acesso à vereadora Nazaré, vir aqui à Câmara Municipal, para que a gente possa também saber as demandas do público feminino. Vereadora, me fala um pouquinho aqui, a senhora aí tem um trabalho também nas redes sociais, seus assessores aí trabalham fortemente aí para que a população tenha acesso. Deu para aprender muita coisa aí sobre Nova Friburgo, conhecer muita rua, muito lugar, muito friburguês que a senhora não conhecia? É, muita coisa. É, eu não conhecia. É muito bom, né? A gente aprende, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai andando, vai aprendendo. Muito bom. Gostei muito. Então, bem aqui na Câmara Municipal, né? Porque cada projeto que é apresentado no plenário, a gente vê quantas necessidades tem. Tudo que foi positivo, a senhora sempre teve essa atenção de votar favorável, de votar sabendo, assim, que fosse positivo para a população, teve seu apoio? Claro, né? Com certeza, né? A gente vota para o povo, né? Pelo povo, pela população. Pelo povo, pela população. Já dá para esperar aí no segundo semestre, o trabalho continua. Durante o recesso, os vereadores estão aqui. Já dá para pensar aí para o segundo semestre, o trabalho da vereadora Nazaré vai continuar? Vai continuar. Firme e forte. Sempre com a presença feminina fortalecida aqui na Câmara. É importante que você, mulher que participa, que acompanha a política friburguense, venha para a Câmara, para ver a vereadora Wanderlé, para estar também com a vereadora Nazaré, e que possa junto aí participar da Câmara Municipal. A presença feminina aqui na Câmara é muito importante, né? Muito, muito, muito importante mesmo. Nós precisamos dessa força, desse apoio, né? Das mulheres. Das mulheres. Isso aí. Tá certo. Vereadora, muito obrigada aqui pela oportunidade, pela entrevista. Reforça aí para a população friburguense o seu gabinete, que as pessoas convidem a todos, deixem a sua mensagem, para que as pessoas venham aqui participar aí do mandato da vereadora Nazaré. É isso aí, meu povo. Vocês podem vir aqui, tá? No meu gabinete. Procura a Adriana. Ela vai ligar para mim. Eu vou estar aqui. O que vocês precisarem, eu tenho certeza que eu vou conseguir, tá? Com a ajuda dos meus assessores. E pode vir aqui me procurar, tá bom? E obrigada pela audiência, pela atenção. Obrigada, vereadora, mais uma vez. Obrigada. Obrigada.